Salve, salve galera do Balaio! Acabamos de curtir aqui um lindo show e o Almir gentilmente nos recebeu no camarim. Almir, diz aí por aí que são dois violeiros mineiros que provocou encantamento seu pela viola. Isso é verdade. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que a escola mineira da viola é impressionante. Os grandes violeiros, principalmente naquela região mais ali pro norte de Minas, não sei o que tem naquela água lá que tem uns caras bons de viola ali. Minas Gerais é a escola da viola e é um bom lugar pra tocar viola. E essa história lá da feira do Rio de Janeiro? Ah, eu então. Eu tava passando lá num lugar que era um reduto de manifestação popular, de cultura, né? Um forrozeiro. Naquele dia que eu passei lá tinha uma dupla de mineiros tocando. E o cara era bom de viola, né? Aí eu conhecia viola pessoalmente. Eu conhecia viola de som, assim. Nunca tinha visto uma viola mesmo. E um cara ponteando viola. Dei sorte. Dei sorte. Na hora certa. Bom, esse show seu ali dos clássicos é bem baseado nos dois CDs, né? Com o Renato Teixeira. O A e o Mais A, né? Dá pra procurar um parceiro no palco? Ou já tá? Ah, não. Eu coloquei um parecido com ele. Um mais novinho. Você viu? Que dá pra fazer as palavras do Renato aí. E esse projeto do Renato? Você é só parceiro na longa data, né? Por que essa parceria recente do A e do Mais A? Onde foi a rumbria? O que que ele... Na verdade, a gente sempre quis fazer um trabalho juntos. Mas ele me mostrou uma canção chamada... Foi tanto o primeiro score que chamava... Não sei tirar você, é do meu pensamento. Qualquer... É nem o meu nome dessa música. Apolou que a gente é só. Aí quando ele mostrou essa música pra mim, eu fiquei até enciumado. A música era minha. Eu falei, putz, esse cara vai dar essa música. O primeiro cantor é o cantor que apareça. Que apareça. Pra Renato, sabe o nosso tão sonhado disco? Você, começa hoje. Guarda essa música. Essa música é a primeira. Me mostrou três músicas. Primeira vez, a bloquete é só. Abriu uma... O Amor Tem Muitas Maneiras. Três, mas essas três guarda pro nosso disco. Aí eu tive que correr atrás, comecei a fazer música e poder ter alguma coisa na altura daquelas três músicas, né? Mas eu acho que a canção, quando é bonita, quando bate, quando bate na alma... A gente quer pro show. Muito bom. Obrigado, Mi. Vocês são gentileiros e simpatia. Obrigado. Pessoal, fica na sequência aí que vai vir uma música do show aí, tá? Valeu. Foi. 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 E aí